O gráfico da função f encontra-se abaixo. Qual é o valor de x, diferente de menos 5, para o qual f de x é igual a f de menos 5? Portanto, temos o nosso eixo dos x e temos o nosso eixo dos y. E depois, a azul, desenharam a função y igual a f de x. Então, por exemplo, quando x é igual a 1, f de x, que é igual a y no gráfico da função, f de x é igual a 1. Quando x é igual a 7, f de 7, nós vemos que é igual a 5. Quando x é igual a 9, nós vemos que f de 9 é igual a 6. Então, qual é o valor de x, diferente de menos 5, para o qual f de x é igual a f de menos 5? Vamos ver. Se x é igual a menos 5, f de menos 5 é, vemos aqui no gráfico, é igual a 4. Porque isto, mais uma vez, isto é o gráfico. y igual a f de x. Então, aqui a coordenada y, isto é o que f de x, isto é aquilo. Aqui f de menos 5 é igual, f de menos 5 é igual a 4. E onde mais é que isso acontece? Vamos ver. Vamos mover-nos horizontalmente para a direita. Isto acontece aqui também. Então, qual é a coordenada x aqui? Qual é a coordenada x para que y, que é f de x, seja igual a 4, como aqui? Bom, conseguimos ver que a coordenada x também é 4. Então, isto diz-nos que f de 4 é igual a 4, que é a mesma coisa que f de menos 5. Quando x é 4, a função toma o mesmo valor que quando x é menos 5. Então, é x igual a 4. E acabamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí